Ainda agora aqui cheguei e já não quero abalar Vem à festa do fumeiro para comer uma chouriça e dançar o dia inteiro Ainda agora aqui cheguei e já não quero abalar Vem à festa do fumeiro para comer uma chouriça e dançar o dia inteiro Nas aranhas em janeiro, como manda a tradição É a festa do fumeiro, bons enchidos e bom pão As tasquinhas pelas ruas para comer e para beber Estão todos convidados, ninguém vai querer perder Ainda agora aqui cheguei e já não quero abalar Vem à festa do fumeiro para comer uma chouriça e dançar o dia inteiro Ainda agora aqui cheguei e já não quero abalar Vem à festa do fumeiro para comer uma chouriça e dançar o dia inteiro Ainda agora aqui cheguei e já não quero abalar Vem à festa do fumeiro para comer uma chouriça e dançar o dia inteiro Ainda agora aqui cheguei e já não quero abalar